Nosso assunto agora é regularização fundiária rural. Esse tema é bastante importante para o agronegócio, já que ajuda a fomentar e desenvolver o campo, dando garantias aos donos de terras e estabelecendo critérios claros para o seu uso e ocupação. E para falar mais sobre o tema, eu recebo aqui no nosso estúdio do AgroRecord de hoje a Janaína Vieira, que é secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Janaína, muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Obrigada, bom dia. Bom dia. Janaína, o ambiente rural no DF tem mostrado cada vez mais sua importância para a economia da capital. Como é que a secretaria tem trabalhado para garantir a ocupação adequada no campo? Bom, hoje, nesse exato momento, esse ano, a gente está trabalhando com o desenvolvimento do nosso Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. O Plano Diretor vai dar diretrizes tanto para a área urbana quanto para a área rural. Então, nesse exato momento, é importante que toda a população do Distrito Federal participe nessas discussões para que a gente defina quais são as diretrizes de ocupação das áreas rurais, que hoje são tão importantes para a economia do Distrito Federal. Então, a gente está exatamente nesse momento para poder discutir um pouco o que realmente a gente quer para essas áreas rurais do Distrito Federal. Inclusive, para debater o desenvolvimento desse Plano Diretor, vocês estão promovendo encontros, né? Como o que aconteceu essa semana. Exatamente. A gente teve uma oficina sobre regularização fundiária rural, onde apareceram vários produtores, associações, na qual eles discutiram quais são os caminhos, né? Para garantir que as áreas rurais permaneçam como rurais. Um dos pontos que mais discutiu, que levantou-se nessa oficina, foi exatamente a questão da ocupação urbana que está chegando nas áreas rurais. Então, como garantir que a gente tenha a continuidade dessas áreas rurais, com esse uso rural tão importante para a economia do Distrito Federal? Essa é uma das discussões que a gente está tendo. Perfeito. Eu ia, inclusive, te perguntar quais são aí as principais demandas que a Secretaria recebe justamente dos ruralistas, dos produtores rurais. O que eles mais levam para vocês, como desafio, como reclamações mesmo? É, a questão que eles mais levam para a gente é principalmente a questão dessa ocupação urbana que está chegando nas suas propriedades rurais. A questão mesmo do licenciamento, das atividades que podem ter dentro dessas áreas rurais. A questão de licenciamento, e a questão também da titulação das suas glebas. Isso é um dos pontos que eles mais levam para a gente nessas discussões. Mas eu acho que o mais importante também, que eles comentam muito, é a gente tentar criar uma regra de transição entre a área urbana e a área rural. Essa regra a gente precisa realmente discutir nessas reuniões para a gente poder deixar que a produção rural realmente continue como esse elemento indutor econômico para o Distrito Federal. Agora, existe alguma região aqui no Distrito Federal em que essa ocupação irregular do solo é mais latente? Onde é que tem mais problemas, digamos, para a secretaria trabalhar? Então, todas as áreas que a gente chama de peri-urbanas, que são as áreas próximas das áreas urbanas, que tem as chacras menores, que são as chacras de dois hectares, que é onde tem a produção de hortaliça, que é bem forte aqui no Distrito Federal. Essas áreas, elas sofrem muito, né? Com essas questões das ocupações urbanas. Sim. A gente tem muito... Nessas áreas que a gente mais tem sofrido reclamações são as áreas pertas do Pôr do Sol, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo, né? A gente... Porque são essas pequenas produtoras, né? Então, elas sofrem por estarem mais próximas das áreas urbanas, elas sofrem mais com essa pressão, né? De ocupação irregular. Mas, basicamente, a gente tem mais nessas áreas do que, por exemplo, na região norte, que já são grandes produtoras, né? Grandes fazendas. Elas sofrem menos essa pressão do que próximo das áreas urbanas hoje ocupadas. É difícil regularizar o terreno? É caro? Por que ainda existem tantos terrenos irregulares aqui no DF? E vem crescendo também, né? Qual que é o desafio, assim? O que impede essas pessoas de estarem regularizadas? Bom, os nossos grandes desafios são realmente a gente descobrir aonde que a gente realmente pode ter a área urbana, a área rural, a área de proteção ambiental. A gente tem grandes problemas também, né? De regularização dessas áreas porque eles estão sobrepondo sobre áreas de regularização. Existe fiscalização, claro, né? Existe fiscalização. Não dá conta de tanta invasão. Não dá conta de tanta demanda. Mas, assim, a Secretaria de Agricultura, junto com o Instituto de Terras, que foi criado, né? Hoje, eles estão aumentando muito, né? A titulação, mas para poder diminuir essa irregularidade das terras rurais. Mas a grande dificuldade é realmente a demarcação dessas áreas, né? Mas já avançou bastante na nossa política aqui de regularização de terras aqui no Distrito Federal. E existe algum projeto do governo para ajudar o dono da terra a regularizar a sua situação? Essa questão eu acho que sim. Mas é um tema que é mais tratado com a Secretaria de Agricultura mesmo. Então, quem tem vontade de regularizar ali seu terreno deve procurar a Secretaria de Agricultura, que lá ele consegue... Exatamente. Eles que vão fazer toda essa questão da regularização mesmo fundiária, né? Da terra, do título mesmo, da terra, é com eles. E por que é importante, hein, Secretária, estar regularizado? Tem muitos benefícios. Tem muitos benefícios. Principalmente até... Só benefícios, né? Eu acho que sim. Primeiro porque quando você passa a titulação para o proprietário, o proprietário, ele tem o direito de cuidar da sua área, de cercar, de evitar que as invasões ocorram. Eles também podem usar a própria terra para garantias em bancos, né? Para poder pegar empréstimos, essas questões. Então, sim, a regularização, ela traz enormes benefícios para todo mundo, né? Não só para os proprietários de áreas rurais, mas para a economia do Distrito Federal também. Perfeito. Essa semana teve um encontro, né, com esses produtores rurais. Esses encontros vão continuar acontecendo durante esse final de ano, ano que vem? Como é que as pessoas podem fazer para participar? Então, vou convidar a todos para participar da revisão do plano diretor do Distrito Federal. Essa revisão, ela vai... Esse ano a gente fez... Está fazendo uma parte de diagnóstico. A partir do ano que vem, a gente vai estar fazendo outras audiências públicas também. Mas para os produtores rurais, a gente teve uma reunião ontem sobre regularização e, no dia 14, a gente vai ter um encontro só com os produtores rurais. Então, fica o convite aqui para todos os produtores rurais poderem ir lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que fica no Setor Comercial Norte, para participar dessa oficina e levar as suas demandas. Vamos construir juntos, né, uma proposta para as áreas rurais também. Esse é o melhor jeito de fazer política. É a melhor forma de fazer política. Secretária, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua presença aqui no AgroRecord. Até uma próxima oportunidade e um ótimo domingo. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. Obrigada. Depois do intervalo, tem um trio de sucesso, viu? Carne de porco, arroz caldoso e modão sertanejo. Eu volto já.